Música Nossa equipe esteve no Flamboyant Concert e fez uma entrevista exclusiva com Elba Ramalho Música Um oferecimento a três interiores, despertando o seu estilo Módulo, esquadrias e acabamento Goiás Fechaduras Peixinho, bar e restaurante Filha do Nordeste Brasileiro, dona de um timbre inconfundível e de uma energia contagiante Ela já faz sucesso há mais de 30 anos e eu estou falando da cantora Elba Ramalho, tudo bem Elba? Tudo ótimo Marina Elba, você é leonina? E eu poderia te descrever como a cama leoa, porque você cada vez mais inova nos seus trabalhos E procura trabalhar com estilos musicais diferentes Por que dessa variedade? Bom, camaleônica, eu sou camaleoa também Eu gosto de estar sempre renovando, me renovando A vida é isso, propõe isso, sugere isso Quanto a mudar de estilo, eu acho assim que eu nunca saí do Nordeste Embora eu tenha competência como artista e eu acho que qualquer cantora, de cantar qualquer coisa Já fiz teatro, já cantei em alemão, já cantei aqui nos Estados Unidos, na China, já cantei em tanto lugar Então já fiz teatro e no teatro a gente quebra qualquer tabu, qualquer preconceito separatista Que possa minimizar a arte A arte para mim é uma coisa muito maior Então eu não mudei de estilo, eu não vario meus estilos Eu sou nordestina, mas eu posso cantar um blues lindo aí para você, eu posso cantar um chorinho E isso é coisa da cantora, é a música que faz com que a cantora seja esse camaleão Esteja sempre buscando novos compositores, o que é bacana Ah, gostei dessa música, não importa se ela é nordestina ou não é, a gente vai e canta Bom, falando em Nordeste, eu não sou nordestina, mas sou filha de nordestino Cresci com meu pai cantando Asa Branca, O Xote das Meninas E aprendi a dar valor no Luiz Gonzaga Um valor que o povo nordestino dá em muito E você fez um trabalho, que é Elba Canta Luiz e Elba Canta Luiz Ao Vivo Qual foi a importância desse trabalho, El? Foi bacana porque eu estava saudando e reverenciando naquele instante O maior ícone da música, um dos maiores da música brasileira E o maior ícone da música nordestina Que a gente chama de rei O rei do baião, o rei do chachado Ele realmente, para mim foi um grande amigo, um paizão Eu cheguei a conhecer e é um grande e o maior representante da nossa cultura Das nossas tradições, dos nossos costumes Então foi pouco, dois discos, eu fiz um DVD também Em homenagem, só cantando Luiz, tem Zeca Pagodinho, enfim É um DVD bem bonito Mas já tem uns seis anos atrás Há uns seis anos atrás Homenagear a Gonzaga é honra para qualquer artista brasileiro Ele é tudo de bom que a gente tem Principalmente a gente que nasceu no sertão Que cresceu ouvindo Gonzaga E tem nele toda a referência musical E toda a modernidade que todo mundo procura hoje Vai na obra dele e já está lá Então meu trabalho tem muito a ver com ele E deve muito a ele Falando em parceria, você tem grandes parcerias E uma deu mais que certo Afinal, rendeu grande encontro um, dois e três Fala um pouquinho disso Ao seu Geraldo e Zé Realmente são meus amigos E principalmente o Geraldo e Zé A gente tem uma intimidade grande A gente ainda se encontra Agora meu DVD de 30 anos Que está saindo daqui a um mês Pela Biscoito Fino Eles estão como convidados Foi um show feito para milhões de pessoas Em Recife, em Praça Pública E foi retumbante o momento da entrada deles A nossa parceria é muito mais fraterna do que musical Mas é a música que leva, que conduz a gente Para essas emoções todas Eu sou amiga de todos eles Acabei de fazer um show com Alceu e Geraldo Um pequeno grande encontro em Recife Para as vítimas das enchentes E foi muito bonito É bom estar com eles Eles me conhecem desde o começo A gente é amigo de farra, de música, de noite, de palco Muita emoção, muita intimidade É muito bom quando isso acontece Isso é que faz a gente artista ficar feliz São os encontros Elba, são 30 anos de carreira Mais de 30 anos Como é que você arruma tanto gás para shows Para estar lançando CD novo E para estar também cuidando da sua vida pessoal? Não sei Eu não arranjo, eu tenho Eu vou desfrutando e usufruindo Daquilo que Deus nos dá Que é a vida A vida deve ser vivida com alegria Santo Agostinho disse que O princípio da vida é alegria Eu sou uma pessoa feliz Apesar de todas as dores Apesar de chorar muito Me emociono fácil Eu sou uma pessoa que tenho muito respeito pela vida E consequentemente por aquilo que Deus me propôs fazer É minha sorte, é minha sina É meu destino Eu tenho que aproveitar a melhor parte da minha vida Tomar o par do tempo no palco Se eu for fazer com má vontade Se eu fizer pela metade Se eu fizer infeliz não vai ter resultado igual você na sua profissão Deve dar o maior gás Deve fazer uma entrevista com muita vontade Aprender também com quem está entrevistando Assim eu faço isso Me calo diante de qualquer pessoa Que é para eu poder dizer Devo aprender alguma coisa com essa pessoa Por isso que eu sou essa pessoa serena Apesar de tudo Bom, e para finalizar O que a gente pode esperar do show de ontem? A festa A festa Obrigada e parabéns pelo sucesso Obrigada É isso aí O nosso programa vai chegar ao fim Quero deixar um beijo especial para a Daiane Que completa seu aniversário agora no Dia das Crianças Obrigado Fique agora com o seu Som de Casa E até semana que vem Som de Casa É um oferecimento No Nindo E viva Bertolini Ambientes personalizados Olá, eu sou o Peninha Sou o produtor musical do Shopping Flamboyant Produzo o Flamboyant Concert O meu som de casa é anos 70 Inclusive Beatles Programa de Casa Um oferecimento Perseflex Há 23 anos Fazendo parte do seu ambiente